Vamos lá, gravando. Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao canal Vitor Por Deus do YouTube. Agradecer aos 1.500 seguidores. Já deu 1.500 seguidores aí. O pessoal está assinando. Os debates estão sendo muito ricos, porque eu não tenho celebridade, eu tenho humanidade. E hoje a nossa convidada é realmente um dos maiores patrimônios humanos do país, do Brasil. Para mim, ela é a maior médica em atividade do país. Eu tive o privilégio, eu tenho o privilégio de trabalhar com ela há 10 anos, mas nós tivemos o privilégio, eu tive o privilégio de trabalhar com ela no hospício do Engenho de Dentro, onde nós metemos ali a cunha e fomos encontrar com a Nise. Então, a Verinha recebeu o espírito da Nise. A Verinha fez a Nise na terça, que a gente ensinou em 2012, para abrir o hotel da loucura. Então, é uma alegria imensa. Eu já estou me sentindo melhor, só de estar conversando com a Verinha, que eu acho que é uma grande mulher, um grande ser humano, uma grande médica, uma grande cientista do Brasil. E eu tenho certeza que essa conversa que nós vamos ter vai ajudar muito. Porque ela, sendo a brasileira que é, e a médica que é, conhecendo os desafios do nosso país. Então, Verinha, bem-vinda. Se você quiser falar uma coisa para saudar os nossos telespectadores. Bem, boa noite, pessoal. É uma felicidade muito grande estar aqui com o Vitor, que é esse grande anunciador de Boas Novas. Essa pessoa que decidiu fazer diálogos que muita gente acha impossível. Fazer diálogos entre a imunologia, a arte e a educação popular. Entre a arte e a ciência. E aí a gente vai estar aqui junto para conversar. Vamos aprender juntos e vamos também, se possível, ter possibilidades de, por meio do canal, conversarmos e escutarmos também as coisas que vocês também trazem a partir das realidades que estão. Muito boa noite. Estamos aí em noite de lua, cheia, saudando a avó lua, que nos faz pensar que é preciso olhar um pouco para dentro. Para fazermos nossa autoreflexão de como nos colocamos no mundo. Como nos colocamos frente a essa pandemia. Como nos colocamos como ser que compõe esse grande micro-organismo que é o nosso planeta Terra, a nossa pátia-mãe. Pois é, maravilhoso. Pois é, então eu acho que o nosso público, e a gente já vai sentindo, que o que a gente precisa conversar é sobre isso, sobre a nossa saúde, né, velhinha? Como é que a gente para de falar da nossa saúde durante o contexto de uma crise, durante o contexto de uma doença epidêmica, de uma crise sanitária. Então, como que... Você já deu aí o diagnóstico, que é a questão de olhar para dentro, não é? De cuidar de si, de cuidar de si é cuidar do mim, é cuidar do mundo, não é? É cuidar do outro, é entender essa noção de ecologia, de compartilhamento, porque realmente o que nós estamos vendo, o que nós estamos vivendo é uma falha do sistema, o sistema está em pane, né? Nem ele consegue mais entender direito o que ele está propondo. E como a gente estava conversando um pouquinho antes da nossa... de começar a gravar aqui a live, a gente estava falando disso, né, que parece que, assim, tem um setor inteiro que está abandonado, né? Que essa coisa do setor popular, do setor da comunidade, do saber popular, do saber comunitário, da forma, né, de trabalhar, né, em rede, em diálogo. Então, isso eu acho que você, com a sua história, velhinha, é muito legal, justamente porque você tem uma trajetória de brasileira, né, uma trajetória de médica, de pessoa do nosso país e que você dedicou a sua vida a essa questão, né, a questão da promoção da saúde, a promoção da autonomia, né, a prática médica que você desenvolve. Então, eu acho que seria muito importante te ouvir nesse momento, entende? O que você está achando e como que o povo brasileiro que você conhece tão bem, que você conhece a alma desse povo, você é da alma desse povo, precisa, né, ter cuidado, ter atenção nesse momento, né? Pois é, gente, eu evito, eu fico pensando que nesse momento é, assim, eu sou nordestina, nascida em um pequeno, um pequeno município chamado Carnauba dos Dantas, município que pouco chove e onde a gente aprendeu, desde muito pequeno, sou filha de camponeses, a conviver com o semiárido, entendendo o semiárido não como um lugar semidesértico, como um lugar de morte, mas como um lugar de vida, onde bastam cair pequenas gotas d'água para tudo renascer, né? Aprendi na minha caminhada com nordestina, como filha de camponeses, como militante de movimentos, como atriz, sendo poeta, a entender que não posso nada só, né? E que tudo que nós temos podido construir de potencialidades se constrói no coletivo. A nossa força está em sermos um. Somos parte da terra que é a nossa mãe, a nossa Pátia Mama, e é nela que nos fortalecemos. nas nossas tradições, nos nossos ancestrais, nos saberes de experiência feitos, é na nossa possibilidade de construir solidariedade a partir de redes, a partir... Acho que esse tempo, essas coisas precisam vir à tona mais do que nunca e aí, nesse momento, a gente precisa pensar. Eu tenho dito nos lugares por onde tenho passado que precisamos, neste tempo, reinventar as presencialidades. Que novas presencialidades precisamos construir para nos fortalecer? Como construir movimentos quando não podemos já fazer tantas cirandas, tantas rodas, né? Mas como podemos aprender com o que temos a nos multiplicar? Eu fico dizendo assim, que hoje eu me reconheço muitas. Hoje eu penso que não tenho apenas esses dois braços e essas duas pernas. Porque eu tenho muitos braços, muitas pernas, muitas mentes que se irmanam comigo por muitos lugares, né? e penso que nós precisamos fortalecer essas possibilidades, né? E temos experimentado muitas coisas nesses tempos, mas essas coisas, na maioria das vezes, não chegam para muita gente. Para muita gente chega o que os grandes grupos mediáticos, o que os que interessam que o capitalismo continue a oprimir, continue a explorar e continue a excluir a maioria das pessoas em nome de que alguns tenham acúmulos, né? Então, é preciso que nós encontremos as formas de espalhar isso, né? E aí, eu fico pensando que você trouxe aí sua gatinha e eu tenho aqui perto de mim também um gatinho. Por exemplo, todos os dias eu vejo como o gatinho que vive conosco, como ele desperta e vai buscar os raios de sol. Como ele ali, em diálogo com o sol, ele faz os seus alongamentos, ele trabalha sua flexibilidade, ele brinca, né? Então, assim, acho que eu escuto muito as pessoas, estamos numa vivência de muito sofrimento psíquico, e estamos. Verdade. Mas o sofrimento também é criação nossa, né? Como é que a gente pode fazer, o Paulo Freire nos dizia, como é que, para a gente seguir esperançando, como é que nós podemos construir inéditos fiáveis, como é que nós vemos as situações limíticas que estão à nossa frente, não como barreiras intransponíveis, mas como possibilidades de construir superações, né? De construir outras possibilidades. e aí eu tenho aprendido nesses meus 63 ciclos em volta do sol que é preciso continuar sendo criança, sendo criança brincante, sendo criança que vai sem medo porque sabe que está sustentada por outros, né? Então, nós precisamos compreender que nós sustentamos e somos sustentados, né? Ontem eu fiz uma meditação e ontem me veio essa coisa, nós somos sementes, eu escutei isso de uma indígena maia da Guatemala há uns três dias atrás, nós somos sementes de amor, nós somos sementes de solidariedade, mas também somos sementes de coragem, somos sementes de capacidade de articulação, sementes de capacidade de organização, e aí nesse tempo nós somos convidados a olhar um pouco para dentro, nos reconectar com tudo que pode nos trazer essa força para que a gente vire planta, para que a gente seja planta e possa se conectar com todas as forças que nos alimentam, que nos nutrem, que nos fortalecem, mas sem perder a conexão com quem nos antiga, com a nossa ideia de planeta, nós maltratamos muito a nossa patia-mãe, e nós também nos fragilizamos e nos apartamos dos nossos rituais, nós passamos a viver muito na dimensão do consumo e com isso nos fragilizamos, nós deixamos que aqueles que vivem na perspectiva de nos explorar e oprimir, assumissem o comando, e o Brecht já nos dizia há muito tempo atrás, é preciso, você tem que assumir o comando, agora, temos que assumir o comando não sozinhos, temos que assumir o comando como rede, comando de nós próprios, construir a nossa autonomia, a nossa emancipação, acho que são bases necessárias para que a gente pense os caminhos de, nesse tempo, retomar, fortalecer, nos vitalizar, nos imunizar para nos proteger, não apenas destes vírus, que nos chega, talvez, para nos avisar de algumas coisas, mas também para nos proteger de outros que estão aqui, e que nós temos dado pouca atenção, e dá atenção porque são sombras, e já nos dizem os povos tradicionais, as sombras são também reflexos do que somos, então, olhar para as nossas sombras, olhar para as coisas que não conseguimos enfrentar por medo, o medo é, a meu ver, a maior pandemia que nós temos hoje, e precisamos enfrentar, precisamos enfrentar olhando para as nossas sombras, e tendo a consciência que não somos o centro do universo, e temos os que nos sustentam, temos a nossa própria mãe, a terra, mas temos os nossos ancestrais, que nos doaram tanto saber, que nos doaram tantas possibilidades de cuidar de nós, dos outros, e do planeta, e que nós, muitas vezes, desperdiçamos esses conhecimentos, então acho que esse é um tempo da gente olhar para isso, e da gente perceber, nós tivemos nesse tempo que vivemos a experiência, por exemplo, do Ocupa Nise, a possibilidade de nos conectar, além da Nise, com o Baruque de Espinoza, e o Baruque de Espinoza nos ensina, nós somos afetados pelas paixões, a paixão do medo está nos afetando de sobremaneira e está nos imobilizando, e ele nos dizia, precisamos deixar nos afetar pelas paixões alegres, porque essas nos mobilizam, essas despertam nossa potência de viver, e o Paulo Freire nos dizia, este é o nosso esperançar, penso que é um bom começo de conversa, maravilhoso, porque eu acho que você, com a sua sabedoria, com a sua experiência, todas essas palavras vêm recheadas de exemplos, de práticas da tua vida, da tua história, então a gente vai vendo que esse desafio da pedagogia, da autonomia, esse desafio da emoção de lidar, esse desafio da ética, do Espinoza, ele está mais forte, mais contemporâneo, eu diria, velhinha, mais arriscado de passar do que nunca, porque a ditadura do meu poder nunca esteve tão clara, a histeria do medo, do mundo competitivo, do mundo perigoso, de que nós estamos sob ameaça o tempo inteiro, nunca esteve tão clara, e ao mesmo tempo, quando a gente ouve você falar e lembra de tudo que a gente já viveu junto e tudo que você já fez da sua história, você fala, gente, então é totalmente possível, a gente tem como, inclusive, você falando do Ocupanismo, do Hotel da Loucura, porque também tem essa coisa, né, velhinha, você vê que ninguém sabe abordar a crise, a gente já desenvolveu abordagem à crise no Hotel da Loucura, mas muitas, não foi poucas, foram muitas abordagens à crise, e a gente foi desenvolvendo aquilo como um processo, como um círculo de cultura, como um ato semopoético que durava a instituição ali dentro o tempo inteiro, e aí a gente pôde ver na nossa prática, na nossa vida, que a pedagogia da autonomia, sim, pode ajudar na crise, pode ajudar a resolver uma situação, pode ajudar a dar distanciamento crítico, a refletir, a raciocinar, a problematizar, não é? Porque a gente sempre fez isso, não é? Então, elas são boas notícias. Você trouxe essa coisa da crise no Ocupanize, e eu lembro de duas situações que, para mim, foram muito emblemáticas. E interessante, porque uma vivida por um homem e outra vivida por uma mulher, uma que me foi muito emblemática foi quando nos chega uma mulher cearense de um lugar que depois eu pude conhecer, que fica na Serra de Biapaba, e essa mulher que estava querendo morrer, por quê? Porque passou a vida inteira lutando para conquistar um lugar para viver e estava sob ameaça pela ameaça de relações opressoras de ordem machista patriarcal, e estava apartada de tudo aquilo que a fazia viver, que eram as suas origens. E ela dizia, o lugar onde ela veio se chama Guaraciaba do Norte, aqui no Ceará, uma linda serra que eu só pude conhecer depois. e aí eu pude entender como, por que naquela hora vinha para aquela pessoa as imagens dos coqueirais, daquela mata, é uma área que tem ainda um pouco de mata atlântica, né? E aquela mulher, as coisas que a ajudaram, trazer a sua dimensão brincante, e nós não fizemos um projeto terapêutico singular, nós não fizemos um projeto de matriciamento, não tinha ali, apesar de que tínhamos médicos em cena, não estávamos ali como médicos na dimensão biomédica em que fomos formados, estávamos ali como seres brincantes, cuidadores, amorosos, comprometidos, e que nos sentíamos potentes por não saber tudo, por nos percebermos inacabados. Então, aquela mulher nos chega e a gente vai trazendo, como nos propõe a cena poesia, os nossos repertórios humanos. E aí vinha os repertórios de cuidado, como o reiki, como a homeopatia, como a mastoterapia, mas vinham os repertórios da nossa prática cenopoética que se fazia em ato ali, com as cantigas, com as brincadeiras, com as roupas coloridas. E aquela mulher que estava na enfermaria, tentando dar cabo da vida, desperta para renascer. e ela desperta, quando ela desperta para renascer, ela se percebe pássaro, ela se percebe pomba, ela deseja ir para a feira, que ela vai no dia seguinte e comer tapioca, porque tapioca fazia lembrar da sua terra guaraciada do norte e tem a ver comigo, porque eu também me considero cearense, embora não tenha nascido aqui, eu sou de muitos lugares, dos que eu nasci, dos que eu escolhi, e foi uma coisa maravilhosa você ver aquela mulher em menos de uma semana voltar para o seio da sua família, porque agora estava querendo recuperar o que tinha conquistado e que estavam querendo lhe roubar. Lerba demais, Deus. Uma outra vivência, então assim, o que foi potente ali? As nossas possibilidades de dialogar com ela, mas foi ela na sua capacidade de reconstruir os seus vínculos com o que a ancoravam, com as suas ritualidades, com as suas ancestralidades, com a sua identidade cultural que fez o caminho de superação. Então, acho que essa é uma dimensão. A outra foi a que nós pudemos viver com o rock, que está na enfermaria de crise e que você com o seu olhar e a sua força de anunciante de possibilidades, de aquariano, de oxalá jovem, você arrancou aquele rapaz da enfermaria de crise com muita agitação e nós nos cercamos. E eu lembro que havia crianças na sala, crianças que vieram da escola do alemão, tinham idosos, tinham os outros, os outros, as outras pessoas que viviam ali, que estavam vivendo naquele hospício, e nós nos jogamos, sem saber o que íamos fazer, mas fomos, como nos propõe a cena na poesia, colocando os nossos leitores de cuidado. E eles foram diversos em polifônicos. E aí, e ele, no seu lugar, nos dizia, eu estou em crise, mas eu não estou impotente. E eu proponho coisas, eu gosto de escutar Roberto Carlos, eu gosto de dançar, eu gosto de Raul Seixas, eu, então, e nós, daqui a pouco, isso é momentâneo, porque nós somos seres em movimento. E daqui a pouco, já não era música, já não era dança, daqui a pouco, ele queria pintar. E quem propicia as cores para que ele pudesse efetivar? Daqui a pouco, a gente podia fazer o reiki, daqui a pouco, o pajé podia tocar o seu tambor, tocar a sua maraca e cuidá-lo. E daqui a pouco, ele diz, eu estou cansado e eu quero voltar para a enfermaria. Então, assim, acho que são muitas possibilidades que nós temos se não nos fecharmos nas formas, se não nos fecharmos nos protocolos que nos, muitas vezes, nos amarram. Exatamente. Então, acho que... Olha só, só um minuto, vou dar uma palestra. Então, Verinha, é muito bom ouvir você falar sobre todas essas questões, porque ressalta a questão do autocuidado, da promoção da saúde, da promoção da saúde mental, como o Mané, eles falam, não há promoção de saúde sem promoção de saúde mental, que você tem que estar realmente conectado nessa dimensão e você lembrar dessas cenas, dessas vinhetas clínicas que nós vivemos no Ocupanize, no Hotel da Loucura, ressaltando a importância dessa abordagem da pedagogia da autonomia, da emoção do lidar, da psiquiatria cultural, da educação popular em saúde, no contexto da crise, porque certamente pode resolver problemas imensos que nós estamos enfrentando e o nosso povo está em pânico, não é? O nosso povo está em pânico. Pois é, e aí eu fico pensando, são tantas as possibilidades de encontros e eu vejo algumas, os famosos, algumas, gente muito comprometida, mas eles têm feito essas composições musicais das pessoas que se articulam de vários lugares e eu fico pensando, nós podemos experimentar do jeito que estamos fazendo as vivências biocêntricas, nós também podemos fazer círculos. Eu tenho experienciado nesse tempo uma coisa de construir meditações a partir das minhas referências ancestrais e tenho feito conexões com companheiros de Latinoamérica que se envolvem com uma experiência muito singular que a gente vem fazendo há uns seis anos, eu acho, que chamamos de Internacional da Esperança com Alegremia e Amistosofia e temos feito essas vivências de meditação e encaminhado para as pessoas via WhatsApp e aí eu mando para os companheiros de Latinoamérica, mando para os companheiros aqui do Ceará, de outros estados e esses companheiros por sua vez compartilham com suas redes e são inúmeras possibilidades, então eu fico pensando que nós podemos investir mais nessas coisas, uma das coisas que eu queria falar para fechar aquela minha rememoração, minha recuperação do Vivido no Ocupamise é que as situações de crise que nós vivenciamos, elas foram, as superações foram construídas sempre numa perspectiva de colaboração, de compartilhamento do que a gente sabia e sem nenhuma preocupação com a categorização ou com a definição de quem é o papel, né? Quando pararmos de pensar qual é o meu papel nesse lugar e quando pudermos nos colocar em polifonia para compor possibilidades, eu penso que aí eu inclusive acho que é é isso que venho aprendendo com a cenopoesia, por isso que hoje a cenopoesia ela traz essa dimensão do cuidar como um elemento a cenopoesia que surge como uma coisa do campo da arte, né? e aí hoje ela nos faz, nos leva a pensar que arte também é cuidado. Pois é. Então, eu acho que é muito interessante a gente ir avançando por essas perspectivas porque é isso, nós estamos num mundo em rede, nós não sabemos direito as potências e os limites dessas linguagens virtuais e que a sua experiência graças a Deus e graças a Deusa, graças a Pátia Mama, graças as forças da natureza, foram te encaminhando pra você desenvolver uma prática médica voltada pra autonomia, essa coisa que você discute mais uma vez a questão da coletividade, né? Do trabalho de grupo, do trabalho de tribo, do trabalho de trupe, né? Nós sempre fomos uma trupe, eu tive esse privilégio também de enquanto gestor público poder ter me juntado a trupe de vocês, trabalhar junto com vocês, aprender tanto com vocês, você sabe que você é um mito no Brasil, né? Que o pessoal fala de promoção da saúde, doutora Vera Dantas é a grande referência brasileira em promoção da saúde e eu ouvi falar de você na secretaria antes de encontrar, não, doutora Vera Dantas, doutora Vera Dantas, aí nós encontramos e nós realmente tivemos ali uma janela de oportunidade, né? Que foi uma sincronicidade incrível, né, velhinha? Como a gente conseguiu ali, aí eu encontro com a Nise, essa coisa da Nise que ela fala que diagnóstico não interessa, interessa a história das pessoas, interessa a subjetividade das pessoas, né? Interessa a expressão artística, que é uma expressão do nosso espírito, Uma expressão da nossa espiritualidade, quando a gente está revelando os nossos sentimentos, revelando as nossas coisas. Então, eu acho que isso aí é uma... Você falou uma coisa muito... Uma expressão que ficou forte aqui, que eu acho que até pode botar o título, que é seres brincantes, amorosos e cuidadores, né? Que era o que a gente era ali no Hotel da Loucura, né? Seres brincantes, amorosos e cuidadores e a gente, assim, conseguia desarmar as piores bombas, né? Porque ali a gente acabou que pegou aquela população, né? Aquela comunidade que a gente trabalhava ali no Engenho de Dentro, no Grande Meia e no próprio hospital do Engenho de Dentro, ali do Instituto Nis da Silveira, era uma população de altíssima vulnerabilidade, né? Era uma população de altíssima, né? De gravidade, assim, né? Do ponto de vista médico, do ponto de vista clínico. Então, foram provas que a gente viveu, Tudo filmado, tudo publicado, Graças a Deus, nós fizemos a travessia, né? Ali dentro. E essa é uma notícia muito boa para o povo brasileiro, né? De que a autonomia é um caminho verdadeiro, né? Hoje a gente está com um segmento de dez anos, né? Dez anos de segmento do Regional do Terra, da Miriam, do Pelezinho. Pedagogia que você ganha, você não perde, né? Do Rock, da Jeane, do Odacy que faleceu, né? Da quantidade de mortes precoces, né? Que a gente, infelizmente, teve que acompanhar também ali dentro. Então, isso é uma grande coisa. Pedagogia que você ganha, você não... A pedagogia da autonomia que você avança, você não perde mais. Isso... Aí o que... a gente fica num contexto, você também vive muito isso, no campo do governo, no campo da gestão, no campo da política pública de saúde, das secretarias, dos ministérios, que os gestores parecem que têm medo, né? Ou não conhecem, né? Não conhecem a vivência, não conhecem a experiência. Então, você falou, não, pedagogia da autonomia, não, pra que não? num momento desse, que o povo precisa de hospital e de respirador, né? Então, como que você, na sua vida, conseguiu realizar, né? As coisas, mesmo com gente falando, ih, não pode, não dá? Olha, Vitor, é muito interessante, porque, assim, quem precisa do respirador, do hospital, é uma parcela, muito pequena, e é muito importante que essa parcela tenha acesso, porque, na realidade, a maioria dos que precisam não estão tendo, né? Mas tem uma grande parcela que não precisa disso, e é essa parcela que está vitimizada pela pandemia do medo, do terror, da angústia, da incerteza, né? Eu fico, eu fico pensando, eu estava me lembrando aqui um pouco, porque eu, eu sou trabalhadora da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, né? Como médica da Estratégia de Saúde da Família. Porém, fiquei aí em torno de 14 anos, 12 anos, eu acho, desse tempo, antes já tinha trabalhado em muitos outros lugares, trabalhei com os povos indígenas, trabalhei nas cidades do interior do Rio Grande do Norte, né? Mas, quando eu fiquei em torno de 12 anos, à disposição do espaço de educação permanente do município, da Secretaria Municipal de Saúde. E foi uma parte desse tempo, pelo menos aí durante seis a sete anos, foi um tempo importante, onde nós podemos experienciar as cirandes da vida. Mas, também foi um tempo onde eu me afastei um pouco desse lado da clínica biomédica, da clínica, mesmo da clínica de saúde da família, na sua versão, na sua dimensão mais médica. E fiquei muito dialogando com as comunidades, com os territórios, por meio das residências, porque atuava como preceptora e depois como coordenadora pedagógica da residência multiprofissional, com essas possibilidades de articulação comunitária, de articulação popular. há pouco mais de um ano, eu precisei retomar esse lado meu da medicina clínica. E aí foi um grande choque, porque eu precisei retomar por uma questão institucional para poder encaminhar as coisas da minha jubilação, da minha aposentadoria. E foi um grande choque, porque agora eu me deparava com um computador, onde eu tinha que escrever as coisas que as pessoas me diziam, e tinha um tempo demarcado de 15 minutos para escutar essa pessoa, para anotar tudo no computador e para fazer os processos de medicamento e solicitar os exames. E aí eu disse, peraí, eu posso me rebelar, eu posso fazer a rebeldia necessária que o Paulo Freire me ensinou. E eu, e aí como é que eu, como eu vou exercer a minha rebeldia? Então fui trazer o outro elemento, que era o dialógico, e fui dialogar com a gestão local para que possibilidades eu tinha de parte do meu tempo ser dedicado para as pessoas que estavam em sofrimento, tanto trabalhadores quanto pessoas da comunidade que estavam vivenciando momentos de sofrimento psíquico, desde os quadros depressivos, os quadros de pessoas que viviam tomando muitos medicamentos por diagnóstico de esquizofrenia, e isso foi uma possibilidade, e aí com isso consegui também fazer uma negociação dos meus tempos para no dia que eu cuidava dessas pessoas que necessitavam de mais escuta, eu pudesse ter um tempo maior, e eu fui conquistando essas possibilidades, e fui criando espaços, estou agora afastada porque estou vivenciando uma licença prêmio, e ontem, qual não foi, e aí as pessoas que passaram a vivenciar esses grupos, onde a gente foi levando as várias possibilidades, desde a possibilidade de fazer uma vivência de teatro fora, a constelação familiar, aos banhos de som com as taças tibetanas, as cirandas, e aí essas pessoas criaram um grupo no WhatsApp para a gente se comunicar, combinar direitinho as temáticas, e esse tempo de três meses estamos sem nos encontrar presencialmente, o grupo de WhatsApp continua ativo e eu não manifestei mais lá, e ontem algumas das pessoas que fazem parte do grupo começaram a me mandar mensagem, mas não era mensagem querendo medicação, era mensagem para saber como eu estava. Maravilhoso, para me dizer que estavam bem, e que continuavam se apoiando ali naquele grupo de WhatsApp, trocando o que podiam. E que aquelas meditações que eu mandava, eu continuasse mandando porque elas estavam fazendo. Veja, são possibilidades a partir de um lugar do particular, desse lugar, do meu lugar, do meu lugar que começam a se misturar com o lugar de outros e outros, pensando que essas pessoas têm suas potências, que essas pessoas podem, podem, e se a gente estimula, se a gente potencializa esses espaços, elas constroem os seus movimentos de superação. Então, eu penso, por exemplo, quando eu aprendi com o Júlio Monsalvo, de Formosa, na Argentina, que fica na divisa com o Paraguai, uma região onde eles puderam conviver muito com muitas etnias indígenas, inclusive os Guarani, e ele nos diz que é preciso ter alegria no sangue. Como é que a gente ocupa o nosso sangue, mesmo que ele esteja com o ocupante indesejado, mas como é que a gente ocupa o nosso sangue com alegria? E aí, ele vai nos dizer, não basta sua questão individual, eu preciso escolher o que eu como. E o que eu como vai se vincular com a produção agroecológica. Exato. O alimento que tem vida em abundância é o alimento que é produzido pela família, que é produzido sem o veneno, que é produzido com as culturas ancestrais de cultivo. É preciso que eu tenha água saudável. Então, é preciso que eu exerço o meu papel de evitar contaminação, de evitar poluição. É preciso, quer dizer, ele vai falar de sete ais. Então, o alimento saudável, a água saudável, o ar saudável. Então, como nós podemos nos organizar para contribuir para reduzir a poluição do ar que está destruindo as camadas de ozônio? E aí, ele disse, é preciso também ter albergue digno, ter uma moradia digna. E aí, como é que a gente se organiza e se articula e fortalece aqueles que estão lutando por albergue digno? Mas ele diz também, é preciso concluir para que a alegria no sangue permaneça mais três coisas. Amor, arte e a capacidade de nos percebermos inacabados e nos percebermos seres que estão em permanente aprendizagem. Então, veja, é uma possibilidade maravilhosa que dialoga com tudo que temos feito. Então, eu penso que eu me percebo nos meus 63 ciclos em volta do sol um ser, uma mulher quase anciã, alegremica, porque me percebo potente nos caminhos que tenho trilhado em busca de seguir e de conquistar na minha vida os sete ais. É uma coisa a cada dia, porque somos seres inacabados e somos seres em movimento. e esses movimentos têm idas e vindas e nós temos as nossas sombras, as nossas fragilidades, mas se nós começarmos a cada dia iluminar as nossas sombras, a buscarmos onde estão as nossas fragilidades, sem medo delas, para nos fortalecermos, para nos reconstruirmos, eu penso que nós podemos nos constituir esse grande ser alegremico planetário. Eu me sinto assim hoje. Maravilhosa, Verinha. Obrigado, Verinha. Eu estou lembrando da música da água que você levou para o Companise, que a gente ocupou o hotel da loucura toda, que foi maravilhoso. Canta aí para a gente. Pois é, e essa semana ela nos veio numa lembrança do Facebook e eu vamos cantar, né? Vamos cantar juntos. Vamos, vamos. Eu saúdo a força d'água com tudo que ela nos traz salve o prazer a criatividade flexibilidade pra viver bem mais. Salve o prazer a criatividade flexibilidade pra viver bem mais. velhinha, que maravilha, viu? Obrigado, viu? Curou a gente? Vai curar todo mundo que assistir esse negócio, porque é isso, alegria, é emoção, é a vida. Então, muito obrigado, velhinha, obrigado. O Brasil te agradece e o povo brasileiro te agradece pelo seu compromisso, pela sua inteligência, pela sua sensibilidade, pelos seus métodos, né? por saber jogar as cartas certas nos momentos certos, que você ensina muito a gente a isso e te agradeço imensamente e vamos manter o contato e vamos manter o diálogo fluindo, né? A gente tá só começando, né? Esse negócio aí vai... Essa coisa que você falou é profética, que é o momento de testar novas linguagens, né? Sigamos juntos. Sim, querida. Um beijo, te amo, Verinha, obrigado. Gratidão, querida. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por tudo. Vou parar a gravação aqui. Pessoal, muito agradeço a sua audiência e quem puder compartilhar o vídeo, compartilha. Quem puder curtir, porque nós estamos realmente com uma boa ideia e com uma boa vibração, uma boa energia, né, Verinha? Isso que interessa. Muito obrigado e até a próxima. Fiquem ligados no canal. Tchau. Tchau.